Música Mentira Mentira Música Música Olha o tamanho da traíra Braba Traíra Braba Outro traíra Escapa vai Nossa mesmo padrãozinho Mais gordinha, mais pequena ainda Braba 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, trai. Veirinha boa, hein? E aí, belezinha? Veirinha de 45 já. Vamos para uma foto aqui, belezinha? E aí, belezinha?